Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bora, galera. Essa aqui eu vou jogar com outra Sniper. Vou jogar com uma delícia, o Winchester. Só que só vai mudar depois que eu morrer, né? Então, sacou a mer. Tamo com a Guile Suite aqui pra ficar bem escondidinho no mato mesmo. E, cara, esse mapa é uma delícia, mano. Muito bom. Eu já vou subir na montanha ali, porque eu vou ter uma visão melhor. Provavelmente vai ter uns malucos subindo por lá também. Então, a gente tem que ficar bem... Bem esperto aqui, saca? Aqui acho que eu já vou começar... A calmar um pouco. Não vejo ninguém correndo por ali. Só os teammates. Opa, achamos uma galerinha aqui, né? Ô, cagão! Ô, cagão! Porra, mano, não consigo. Não consigo, hein? Mas vai, já sei onde eles estão. Tem dois lá em cima. Acho que daqui eu já consigo tomar uma visãozinha de lá, ó. Inclusive. Nossa, balinha! Rapaz, você sabe com quem está se metendo? Aqui não, rapaz. Aqui não, rapaz. Tá atirando, mano. Ó, tem mais um doido ali. Tem mais um doido ali. Vários doidos, na verdade. Não sei porque que não matou, mas beleza. Nada que um segundo tiro não impeça. Vamos regaçar os caras, viado. Aqui não tem brincadeira, não. Aqui o negócio é doido mesmo. Nossa senhora! Tiro no coração, mano. Pelo amor de Deus. E tá, a galera continua vindo por ali, hein? Catnip tem que tomar cuidado que ele joga. Mano, não é páreo, né? Não é páreo, né? Não é páreo, né? Te mate, tem uma galerinha subindo ali. Já achamos mais uns loucos aqui, ó. Eu vou dar um tiro nesse caminhão só de zoas. Vamos lá. Mano, tem que ficar esperto com os malucos. Essa posição minha tá ótima. Tá linda essa posição. Olha lá, o cara que matou os amiguinhos. Tomou um tiro na boquita! Na boquita. Vamos continuar marcando esse cara aqui, que ele não vai escapar da gente não, viado. Tá achando que você tá de boa, mas você não tá não, viado. Ô, meu Deus. Sobe aí só um pouquinho pra mim. Nossa, o cara roubou minha kill, velho. Ih, a galera me manjou já, ó. É o Catnip, né? Não, né? Pum! Êêêê! Balinha na testa! Deliciosa! Ó o cara aí, teammate! Boa, galera! Tamo junto! Nossa, tá todo mundo ali, velho. Ô, você tá numa posição bem ruim aqui, hein, meu amigo? Tiro no pulmão! Mano, já levamos oito, mano. Já levamos oito. Eu vou mudar de posição que tá muito manjado isso aí. Não rola ficar ali mais. Mas por mais que eu tô de... De Lissuit. Tô escondido pra caralho. Ainda é uma posição um tanto quanto perigosa, saca? Me manter atrás das moitinhas aqui. Tem uns malucos ali, velho. Nossa, mas tem muito cara ali, velho. Meu Deus do céu. Ó, se liga. Isso aqui não é explosivo, não? Ué, não entendi. Pra mim aquilo ali era explosivo, mas beleza. Né, não? Pior que não é. Tá tranquilo. Tá favorável. Nossa, eu não tenho visão dos caras aqui, mas é de jeito nenhum. Tem mais cara ali, ó. Meu Deus! Tem muito cara ali, velho. Vamos marcar o outro ali de novo. Beleza. Ih, errei, mano. Nossa, errei de novo. Respiração tá como? Tá terrível. Ô, meu Deus. Vamos dar uma acalmada aqui. O trem tá feio, velho. Já me viram. Já me viram. Já me viram. Aqui, ó. Esse cagão aqui que me viu. É o canipe. Toma! Uai, você não quer tretar comigo? Nossa, aquele cara era pra ter morrido, velho. Eu não entendi. Por que o cara sumiu, não? Mas beleza. Só tem uma bala. Vamos vazar daqui que eu preciso de munição. Aonde que eu ia ter munição, eu já não sei. Ah, acho que achei aqui, ó. Beleza, melhor. Ah, procuramos uma galerinha aqui. Opa! Achamos uma galerinha aqui. Chega um pouquinho pro lado, por favor. Nossa, que bosta foi essa, velho. Deu um tiro tudo errado aqui, mas beleza. Tem um louco ali, deitado. Vamos levar esse aqui primeiro. Depois a gente leva o que tá deitado. Porra, não tem uma visão muito boa dele aqui, não, velho. Aí, ó. Bite, mate. Hum! Hum! Só foi quase, hein? Ó, mais cara correndo ali, velho. Meu Deus, os caras tão na fissura desse lugar, velho. Lugar terrível. Vou matar esse aqui, ó. Será que vai? Não, acho que essa visão não tá muito boa, mas beleza. Só de ir marcando e os caras matando tá de boa. Estamos 10 barra 1. Reposicionar de novo aqui. Nossa, os caras tão sofrendo demais, velho. Que que é isso? Tem um maluco deitado ali, gente. Eu, hein? Vai entender. E agora, hein? Cadê os caras? Tô perdidaço. Pode vir. Opa! Mentira! Como não morreu, mano? Boa, time! Tomei uma bala na testa. Eu tava ouvindo barulho, mas resolvi ignorar. Não deu muito certo. Pelo menos a gente já respawnou aqui com as paradas. Faço a menor ideia de onde eu tô. Ah, agora eu sei. Tô do outro lado, né? Esse lugarzinho aqui não é bom, não, galera. Esse lugarzinho aqui não é bom, não, galera. Vamos dar uma balinha. Puff! Nossa senhora! Meu Deus do céu. Isso foi sinistro. Tem um cara subindo aqui, ó. Olha lá. Boa! Roubamos aqui o memo, sem dó. Piu! Balinha no olho. Ai, que delícia. É isto, galera. Tem um maluco ali, ó. Catnip, infelizmente você vai ter que falecer. Eu vou sair daqui que ele já me viu. Ó. Mentira! Tomei de longe. Ô, meu Deus. Os caras tão lá naquele lugar que eu tava, ó. Pra vocês ver o tanto que o lugarzinho é top. Ô, boa time! É isso aí. Bora. Ainda bem que eu spawnei de cá, que eu não gostei daquele lugar lá, não, véi. Achei meio bizarro. Muito melhor ficar de cá, ó. Ô, delícia, viu? Será que vai ter uns malucos aqui? Sim ou claro? Fica escondidinho aí pra mim, por favor. Aê, muito obrigado. Ó um doido aqui. Oxi! As ideias, mano. Vamos voltar um pouquinho pra esse lugar. que essa posição é muito boa, mano. Nossa senhora. Ó um cara aqui. Ó um cara aqui. Ó um cara aqui. Oxi! Caraca, mano. Pior que agora o spawn vai tá de lá, ó. Ou seja, vai vir uma galerinha aqui pra me matar. Granadinha no bumbuzito! Será que vai? Não, não matou, véi. Meu Deus, tem muito cara aqui, véi. Bala, 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 bala. Isso foi bala. Isso foi doido. Mano, eu preciso pôr uma mina aqui que eu tô no perigo, véi. Eu vou me arriscar aqui, vou botar uma mina bem no meio. Agora eu saio correndo. Se vir alguém encher meu saco aqui, pelo menos eu tô protegido. Tem uns malucos lá no fundo, véi. Ó o canipe ali. Nossa, que bala. Nossa senhora, véi. Meu Deus do céu. Tamo jogando demais. Tomamos um tiro. Mas já tá 19 barra 4, viado. Eu já sei a posição do maluco. Tá fudido na minha mão, hein. Ele tava por aqui, ó. Deve ser aquele ali, inclusive. Fala, Chips! Nossa, mentira, véi. Errei. Esse eu errei feio. E aí, galera? Nossa, vou ter que vir aqui mesmo matar esse cara, véi. Eita porra, o maluco ali. Vai ser só uma na testa, ó. Errei, bosta. Corre, galera. Ai, ai. Teamate, sério que você não viu esse cara? Ô, Teamate. Tá na brisa, hein. Tem mais alguém atirando em mim. Eu não sei cadê, ó. Achei. Achei, mas tem um outro ali em cima. Vários ali em cima, na verdade. Nossa senhora! Todo mundo me perseguindo aqui, viado. 23 barra 5, mano. Tô me metendo no louco já. Os maluco estavam ali, ó. Quer ver? Onde que era? Era atrás. Era em algum lugar atrás, nas costas. Bom, se eu tava nessa casinha, então eles estavam em cima. Mas em cima aonde? Achou. Mentira! Nossa, o cara andou na hora, véi. Uh! Balinha, hein? Nossa, eu dancei. Ai! 24 barra 6, mano. Tá uma delícia essa partida. Eu adoro esse mapa. Nossa, esse mapa é muito bom. Ó, parece que tá rolando tiro ali. Dançaram! Mano, muito boa essa partida, gente. Pelo amor de Deus. Que partida incrível. Galera, é nóis, então. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal e baixa esse jogo pra gente jogar, beleza? Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E aí… E aí… E aí… E aí…